Pela primeira vez no Shop Tour, uma empresa que está há 40 anos no mercado, Ventura e Mármores e Granitos. Se você pensar isso, tem muita casa por aí em São Paulo, Luiz, que tem até hoje mármore e granito que você instalou, não tem? Com certeza. 40 anos no mercado, gente. Marmoraria própria. Você pode vir, inclusive, antes de levar o seu lote para casa, visitá-lo, não é isso, Luizinho? Exatamente, vai conferir direitinho. E a realização do projeto, como é que é? Que é o seu diferencial. A pessoa vai na marmoraria, confere a chapa antes de ser executado o serviço e vê se é aquilo que ela quer mesmo. Então, quer dizer, tranquilidade total na hora de comprar. Total. Eles são importadores, trazem as peças de todos os lugares da Europa e tem preço para você em promoção aqui no Shop Tour. E olha, arquitetos e decoradores vêm para cá porque têm a certeza que vão conseguir terminar o projeto, não é isso? Perfeitamente. E você pode ter essa certeza também porque instalação própria. Própria. Tudo. Se for pia, põe uma escada, se for piso, tudo. Tudo próprio. Por isso tem o preço bom. Vem para cá, Luizinho. Vamos mostrar o preço bom, então. Você tem aqui o crema marfil e o branco Carrara. Os dois medidos 40 por 40 por 2 centímetros, certo? Certo. Preço? R$ 85,00. Um metro quadrado. É isso? Um metro quadrado. Paga-se isso como, seu Luiz? Vem para cá que a gente conversa. Pode bater um papo? Pode bater um papo. Então tá legal. Peças especiais, eles fazem todas, tá? E tem exemplo aqui de coluna para você. Essa em mármore travertino, certo? Certo. Olha, é só um exemplo. Tem muitas outras para você escolher. Essa saindo quanto? R$ 300,00. Em três vezes. Em três vezes. Três vezes. Três e cem. Atos 30 e 60? Atos 30 e 60. Legal. De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h, aqui na Rua Piauí 368. Sábado e domingo, também plantão, das 9h30 às 18h para você. Eles estão aqui em Higienópolis, ao lado do Marquinhos. O telefone para informações é? 255-5676. Venturi, vem.